Voltando para a Universidade de Pernambuco em Engenharia da Computação Se você estiver nesse curso, por favor indique aí para alguém E exemplifica quem estiver graduando nesse curso Ou se é uma novidade Se estiver no primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período Não sei quantos períodos tem, matutino, bacharelado Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento Escreva aí detalhadamente do que se trata desse curso, por favor E os professores da composição desse curso, certo? Para espalhar mais aí, para aperfeiçoar cada vez mais A inserção de novos visitantes sobre esse conteúdo, certo? Muito obrigado pela atenção Vocês aí, se for uma garota de sexo feminino Sabe que biologicamente nasceu mulher Sem tipo de disfunção cerebral Tenha colocado aí esse curso de computação E entre em contato comigo para detalhar mais sobre esse tipo de assunto Porque eu não conheço, nem sabe Sou muito enclausurado sobre esse tipo de tema de Engenharia da Computação E vamos melhorar essa minha parte Defeituosa em Engenharia da Computação O Unipi Pernambuco sabe a escolha Politécnica de Recife Com 20 cursos para o primeiro semestre E 20 vagas de ingresso no segundo semestre Essa é a segunda ordem de classificação dos candidatos Em bacharelado, né? Total de 40 vagas E são ações afirmativas, sim, né? Quem desejar entrar, por favor Me explica mais um pouquinho Eu gostaria E você acharia